Olá pessoal, aqui é Raul Goulart, fisioterapeuta e acupunturista, e hoje eu estou animado para compartilhar com vocês informações importantes sobre a epicondilite lateral. Se você sofre dor no cotovelo, pode ser que esteja lidando com essa condição. Neste vídeo vamos explorar a fisiopatologia, epidemiologia e opções de tratamento para a epicondilite lateral, além, é claro, daquelas dicas clássicas de exercícios que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal. Mas antes de entrarmos em detalhes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para receber assim os melhores conteúdos sobre saúde e bem-estar. A epicondilite lateral é uma condição dolorosa que afeta a região do cotovelo e também é conhecida como cotovelo de tenista. Apesar do nome, a epicondilite lateral pode afetar pessoas de todas as idades e níveis de atividade física. A condição é causada por danos aos tendões que ligam os músculos do antebraço aos ossos do cotovelo. Quando esses tendões são usados repetidamente, eles podem ficar inflamados e doloridos. A epicondilite lateral é uma lesão por esforço repetitivo, que ocorre devido à sobrecarga de movimentos repetitivos no cotovelo e no antebraço. Isso leva a microtrauma do tendão extensor radial curto do carpo e tendão extensor comum dos dedos, resultando em inflamação e dor. Com o tempo, o tendão pode até começar a enfraquecer ou se romper, tornando a condição ainda mais dolorosa e limitante. A epicondilite lateral é uma condição comum que afeta milhões de pessoas no mundo. Em média, a condição afeta cerca de 1 a 3% da população em geral. Embora a epicondilite lateral possa afetar pessoas de todas as idades, ela é mais comum em pessoas com idade entre 30 e 50 anos. Além disso, ela é mais frequente em homens do que em mulheres. Felizmente, há muitos tratamentos eficazes disponíveis para ajudar a aliviar a dor e a restaurar a função do cotovelo. E agora eu vou citar algumas opções de tratamento. Primeiro temos o repouso. O repouso é uma das melhores coisas que você pode fazer para aliviar a dor aguda da epicondilite lateral. A dor aguda é aquela que acabou de aparecer e normalmente está associada a um processo inflamatório. Nesses momentos, evite atividades que possam agravar a dor. Depois temos medicamentos. Medicamentos anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, podem ajudar a reduzir a inflamação e a dor nos estágios iniciais. Injeções de corticoide podem ser utilizadas para aliviar a dor e a inflamação. No entanto, elas não são recomendadas como tratamento a longo prazo, até porque tem bastante efeito colateral. O uso de órteses pode ajudar a reduzir a tensão nos músculos e tendões afetados pela epicondilite lateral. Em casos mais graves, a cirurgia pode ser necessária para reparar os tendões afetados. No entanto, a cirurgia é geralmente considerada o último recurso. E como último e melhor tratamento da epicondilite lateral, temos a fisioterapia. A fisioterapia possui um arsenal de recursos para o tratamento tanto agudo quanto crônico da epicondilite lateral. Na fase aguda, utilizaremos recursos eletrotermofotototerapicos, como o ultrassom, o laser e a eletroestimulação, para auxiliar o corpo a reduzir a inflamação e a dor. Já na fase crônica, iniciamos com os exercícios de alongamento e fortalecimento, que vão terminar de tratar os tendões afetados e prevenir recidivas. É importante lembrar que o tratamento ideal pode variar de acordo com a gravidade da condição, a idade do paciente e outros fatores. E é importante discutir as opções de tratamento com o seu médico ou fisioterapeuta. Após a fase inflamatória, é interessante entrarmos com exercícios de mobilidade de punho, que vão trabalhar a articulação e movimentar os tendões. A liberação miofacial de pontos gatilhos na região dos extensores do punho também ajudarão na rigidez e melhora da circulação sanguínea desses músculos. Vá fazendo a pressão com movimentos circulares, desde o punho até o cotovelo. Exercícios de fortalecimento, tanto dos flexores quanto dos extensores de punho, são essenciais no tratamento e também previnem recidivas, que podem ser feitos com halteres ou faixas elásticas. Nesse vídeo aqui do lado eu falo sobre as principais lesões de praticantes de tênis e beat tênis e dou outras dicas de exercícios para você estar sempre protegido de novas lesões. Dá uma olhada lá e a gente se vê na próxima!